Ai Don Quixote, criou um amor ilusório, um amor que não vale a pena, cuidado, pois seu amor por Dulcinea pode levá-lo a ruína, pode levá-lo a enfrentar moinhos de vento, mas seus olhos estão tão fechados que fará você achar que eles estão contra você, mas é tudo coisa da sua cabeça, cuidado pra não sair machucado por algo que é ilusório, passageiro e sem valor. Ai Don Quixote, criou um amor ilusório, um amor que não vale a pena, cuidado, o seu amor pelos seus próprios interesses pode levá-lo a ruína, pode levá-lo a enfrentar pessoas que o ama, mas seus olhos estão tão fechados que fará você achar que eles estão contra você, mas é tudo coisa da sua cabeça, cuidado pra não sair machucado por algo que é ilusório, passageiro e sem valor. Obrigado.